A Associação de Doadores Voluntários de Sangue está a promover o encontro com os profissionais de comunicação social com o objetivo de estabelecer parcerias para juntos trabalharem na divulgação e sensibilização sobre a importância da doação de sangue. Uma atitude que pode salvar muitas vidas, mas que está coberto de tabu, segundo explica o presidente da Associação de Doadores de Sangue da Praia, acrescentando que o encontro a ser realizado com os profissionais de comunicação social visa sobretudo a divulgação e a sensibilização da importância da doação de sangue. Um dos grandes objetivos é o estabelecimento de parcerias. A JOC, sendo a Associação de Jornalistas de Cabo Verde, acreditamos ser uma das grandes parceiras desta associação, que é do Doadores Voluntários de Sangue, por causa inclusivamente das competências das vocações que o jornalista tem, que é de divulgar, que é de comunicar. E o grande objetivo da Associação é chegar, que é a nossa bandeira, que é o nosso foco, chegar a 1% da população como doador voluntário. Na perspectiva de alcançar pelo menos 1% da população, João Pedro Martins explica que a associação pretende contar também com parcerias das universidades, associações de estudantes universitários, assim como organizações não governamentais. Nós já conversamos com universidades como a Universidade MPG, com a Universidade Única, o Unicv, de forma que semestralmente haja campanhas de doação de sangue. Apesar dos vários trabalhos de sensibilização do Banco de Sangue do Hospital Agostinho Neto, o presidente da Associação dos Doadores Voluntários de Sangue acrescenta que a associação surgiu justamente para colmatar essas lacunas de divulgação. A doação voluntária de sangue não é que existe uma falha, ela ainda é pouco divulgada. Esse trabalho tem sido um trabalho muito árduo, feito pelos profissionais do Banco de Sangue do Hospital Universitário Agostinho Neto, mas a associação surgiu exatamente no sentido de ajudar o Banco de Sangue a divulgar, a expandir o número de dores voluntários de sangue na cidade da Praia. O encontro com os profissionais de comunicação social será realizado no dia 4 de março, a volta da temática do ecossistema de doação de sangue.